Hoje vamos fazer ocebuco com prédio de castanha. Tenho aqui duas peças de ocebuco. Vamos atar isto com um fio culinário, sal, pimenta e agora vamos passá-los por farinha. De seguida vamos selar a carne e esta farinha vai ajudá-la a ficar mesmo com aquela crosta. Além disso, vai ajudar também no final que o molho fique mais espesso. Por líquido vamos dourar a carne. Bem douradinha. Duas cebolas cortadas grosseiramente. Ah, precisamos de uma faca como deve de ser. Isto foi uma oferta do meu caríssimo amigo da Good Hammer, que faz facas artesanais e pela segunda vez fez o favor de me enviar uma faca. Bonita. E corta. Uma cenoura. A cebola já me está a fazer chorar. E tales de ai. No mesmo tacho colocamos mais um pouquinho de ouro líquido, tudo para dentro. Esta cebola é brava. Este material que está aqui adentro está a começar a caramelizar. Está a chegar àquela altura que está a começar a precisar de líquido. Dois tomates bem maduros. Uns guichos. Pasta de tomate. Damos aqui meia dúzia de voltas. E refrescamos com vinho tinto. Primeiro colocamos só assim uma pinguinha. Raspamos aqui este fundo magnífico. Colocamos a xixa aqui em cima. Tapamos com o resto do vinho tinto. Colocamos uns dentes de alho aqui por cima. Tomilho. E alquerim. Vou colocar só uma pinguinha de água. Deixamos levantar a fervura para evaporar o álcool. Não, 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 não. Já foi. Vamos ao puré de castanha. Estou a usar castanhas congeladas. Usem as que quiserem. Duas maçãs e um pouco de erva doce. Tapamos com a água. Isto promete. Está pronto. Escorremos a água. Adicionamos um pouco de manteiga. E vamos colocando leite morno aos poucos. É o chamado mega creamy. Vamos só retificar com um bocadinho de sal e pimenta. E esta parte está resolvido. Vamos ver o aspecto. Está quente. Retiramos a xixa. Passamos o molho. E deixamos reduzir até ele ficar bem espesso. No final adicionamos só uma noz de manteiga. Só para dar aquele brilho. Este puré de castanha está... Ui! A xixa e o molho. Vamos ver primeiro se passa no teste. Pronto. Passou. Está bom. Está bom. Vamos provar. Bom. A erva doce. Dá-lhe aqui um toque muito bom. Quem é que vai experimentar? Não. Não façam esta receita. Não façam. Tchau!